A gente sabe da qualidade do time adversário, tem ótimos jogadores, mas além da vantagem a gente também tem ótimos jogadores, estamos bem treinados, bem conversados. Então é fazer aquilo que a gente fez no último jogo, corrigir alguns erros que sempre acontecem e fechar as linhas ali e também ser agressivo para tentar matar o jogo. Sem dúvidas, jogar uma final contra o Flamengo e com a torcida presente, apoiando a gente, não tem motivação maior.